Questão 157 Concurso Público do IFE de Tocantins 2022 Os cargos de professor, ensino básico, técnico e tecnológico e técnico administrativo e educação Questão 27 Vamos ver o enunciado aqui Entre as alternativas abaixo, escolha aquela que se encontra o diretório padrão Onde são armazenados os arquivos do tipo IAML Responsáveis por persistir as configurações de rede, mesmo após o reinício dos sistemas Muito bem O que é isso aqui? Primeiro, qual é o sistema operacional? É Linux Por que? Por que em Windows raramente vai ter arquivos desse tipo aqui São arquivos textos num formato pré-definido que se usa para configurações Ok? Só que assim Vamos para a segunda etapa Qual é a distribuição? A resposta aqui Vou começar pela resposta A resposta é essa aqui Só que esse cara aqui Ele é Uma iniciativa Da Canonical A Canonical É a mantenedora do Ubuntu Então assim, tem que definir O enunciado E deixar claro Para o candidato Do que está se falando Porque é o seguinte Barra etc network Existe Barra etc net Não ETC sysconfig Tem ETC system Não tem Agora se eu estiver usando Por exemplo Um CentOS Por padrão Eu não tenho esse Netplan aqui Se eu estiver usando um Debian Eu não tenho esse cara por padrão aqui Ah mas aí Vamos dizer Que no No conteúdo programático No edital Do concurso Dizia O uso de Linux Exclusivamente Ubuntu Tá bom Se isso está lá Ok Se não está lá Essa questão aqui Deveria ser anulada Então isso aqui são configurações Que podem ser definidas E usa o systemd Tem uma série de De outras Outros componentes Aqui Para isso aqui funcionar Mas basicamente Se cria as configurações Em arquivos.iml YAM Né Nome desse negócio aqui E Se tem as configurações De rede Então Mais um desses casos De questões Que eu enunciado Não indica Para o candidato Qual o caminho tomar Então No mínimo Só que é um concurso técnico No mínimo Tem que se definir Quais sistemas operacionais Quais ferramentas Quais versões Inclusive Que está se tratando Se não Fica muito difícil Responder Fica simplesmente Na exclusão Né E não mostra Absolutamente Nada aqui De conhecimento Prático Ok Então fica aí Tchau Tchau Obrigado.